Fala pessoal, e aí, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre finalizações no tom de Ré maior, beleza? Já mostrei aí finalizações nos outros tons, né? Mostrei em Dó maior. Hoje eu vou mostrar uma finalização para você finalizar as músicas em Ré maior, beleza? Então, do que se trata isso aí? Como que funciona isso aí? Olha só, quando você está tocando em Ré, no tom de Ré, a tendência é você terminar a música em Ré, simplesmente tocar o último acorde da música, certo? Que muito provavelmente vai ser o Ré, beleza? Então, para você finalizar, é você fazer um outro acorde para deixar a música mais bonitinha, né? Mais bonitinha, antes de fazer o Ré, beleza? Então, deixa eu tocar um trechinho aqui, só para você entender o contexto aqui, ó. Se eu estiver tocando aqui, ó, em Ré, por exemplo, ó. Terminei em Ré, beleza. Olha só, é interessante que você esteja nesse acorde aqui, ó, antes de chegar no Ré, porque às vezes a música não passa por aqui, certo? Antes de chegar no Ré, né? Mas a maioria delas, né, tem essa tendência a passar, passar aqui pelo quinto grau, ó, que é o Lá com sétima, né? O Lá, Lá maior, enfim, ó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, beleza? Então, aqui, você estando no Lá, você não vai direto com o Ré, você vai fazer uma outra coisa, né? Que eu vou sugerir para você o seguinte, olha só. Tem até uma música, ó, que tem um negócio interessante. Não é bem, assim, uma finalização, mas é só para você lembrar, para depois você não esquecer. Eu vou mostrar aqui um trechinho dela, ó. É aquela música... Aquela música Porta do Mundo, né, ó. É a luta de ver o talento E nem por dentro o céu nunca cansado E a luta de ver o talento E nem por dentro Sem nunca cansar Tem esse si bemol aqui no final. Beleza. Então, esse si bemol aqui, ó. Ele tá no meio tom acima do Lá, né, ó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Aí, o si bemol é o acorde que fica no meio tom acima do quinto grau, certo? E fica dois tons abaixo do Ré, ó. Ré, Dó, si bemol, beleza? Então, o que você vai fazer é esse caminho, assim, ó. Si bemol, Dó e Ré. No finalzinho da música. Fica bem interessante isso aí. Até mostrei no outro vídeo, né, que tem na música Se Deus Me Ovisse, aquela música do Chitãozinho Chororó. Beleza? Foi gravada pelo Chitãozinho Chororó. Muito bem, ó. Vou fazer aqui um trechinho da música, então, aqui, ó. Com a finalização, ó. Muito agradável a Deus É fazer oferta no próprio coração Beleza? Beleza? Si bemol, Dó e Ré. Dá pra fazer em várias músicas, isso aí. Beleza? Uma outra opção, ó. Seria você não fazer... Você fazer os acordes com sétima maior. Certo? Procure aprender, né, esses acordes, assim, certo? Deixa o som mais sofisticado, né? Mais suave. Ó. É a mesma forma, ó. Certo? Beleza? Essa forma aqui, ó. Que começa no Lá. Lá com sétima maior, né? Ó. Si bemol. Dó. Ré. Ó. Vamos lá. Muito agradável a Deus É fazer oferta no próprio coração Beleza? Terminou aqui com sétima maior. É esse mesmo aqui, ó. Beleza? Uma outra coisa que você pode fazer, ó. Tem mais duas opções aqui que eu quero te mostrar, ó. Seria você fazer só o si bemol com sétima maior. E deixar ele no A. E depois você tocar só esse aqui. Ou seja, não passar pelo Dó, né? Se você estiver tocando assim na igreja, né? Enfim. Pode fazer isso em outras músicas aí. Certo? Às vezes você está tocando na igreja, Lá o pastor, o padre, o celebrante, enfim. Dependendo de onde for, né? Logo depois que você toca o último acorde da música, a pessoa já entra falando, né? Vai dar prosseguimento, né? A celebração, enfim. E aí, aquele acorde, ele vai meio que sumir, ó. A pessoa já vai começar a falar em cima, certo? Então, esse acorde aqui, ó. Você vai tocar ele. Vai deixar ele soando. Depois vai fazer esse aqui mais suavezinho, né? Ó. Vamos lá. Beleza? Tem uma outra opção? Isso aqui eu faço bastante. Eu faço em outros tons também. Tem uma outra opção, ó, pessoal. Que essa aqui é bom que você combine com o cantor, né? Ou com a cantora. Porque ela vai dar um ar, assim, bem sofisticado, né? Fica bem sofisticado, assim, a finalização, né? Parece aquelas músicas, assim, mais sofisticadas. Tipo, é de mota. Alguma coisa assim, tá bom? Que seria você fazer assim, ó. Se bemol com sétima maior, se bemol com sétima maior, veja bem, tá aqui, ó. Aí você anda pra cá, ó, dó com sétima maior. E depois você volta meio tom. Termina no si com sétima maior. Tudo com sétima maior. Então vai ficar, ó. Beleza? Beleza? Esse acorde aqui, ele tem só uma nota, né? Que seria aqui o Fá sustenido. Uma nota que é do Ré, né? Que é o Fá sustenido, ó. Então quando você faz isso, ó. É como se você fizesse isso aqui, ó. Aí. Termina aqui, né? Beleza, ó. Se você vem pra cá, ó. Deixa o negócio mais diferente, né? Fica bem, um pouco assim, mais estranho, né? Mas a nota continua aqui, ó. Tá mais grave, né? Beleza? Mas é uma opção também, tá bom? Mas cuidado com isso aí, tá? Pra não desafinar no final, né? Se você não combinar com o cantor, né? Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal, do vídeo, tá bom? Vou deixar aqui o link, ó, do nosso e-book, como tocar nos 12 tons, onde você aprende os campos harmônicos, tá bom? Quem que é primeiro grau, quem que é segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo grau, em todos os tons, nos 12 tons. Como tocar nos 12 tons. Beleza, pessoal? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!